Olá galera, tudo bem com vocês? Traderos na área. Pessoal, o que foi com a Baby hoje aí? Que queda foi essa aí, tá? Muito... Foi uma queda linda aí. Você meteu o dedo na venda, né? Porque ela tava indo numa região de alta e lateralizou bonita aí, tá? Vamos aqui, ó. Passei pra vocês. Ela tem essa região aqui, ó. Pode ver que rompeu. Então, provavelmente aqui, galera, olha aqui, ó. Rompeu, vai pagar um pullback aqui e provavelmente já vai buscar o quê? Essa regiãozinha aqui de baixo aqui, ó, tá? Provavelmente, agora ele vai buscar esse paviozinho aqui, ó. Provavelmente aí ele vai buscar essa região de queda aí. Por quê? Ele perdeu essa região aqui. Ele tá vindo trabalhando um LTB, tá? Deixa eu dar um zoom melhor aí. Então já deixa seu like, escreve no canal aí, galera. A gente sempre trazendo conteúdo aí pra vocês ficarem melhores antenadas aí, beleza, galera? Só aqui mesmo, Trader Aúdia, pra explicar pra vocês. Tá trabalhando a tendência de baixo agora aí, galera, ó. Ah, mas isso aí todo mundo sabe. Beleza, mas tem muitos iniciantes que não. Então, tem que ter humildade pra entender. Olha aí, ó. O que que aconteceu aqui, pessoal? Rompeu essa região aqui, ó. Muito, muito forte. E agora veio pagar o pullback. Pagou o pullback nessa vela vermelha aqui, ó. Provavelmente agora ele vai vir buscar o quê? Esse fundo aqui, ó. Então, pessoal, a Baby aí... Quem pensa em comprar aqui é uma região boa e aqui, ó. Tá? Por quê? Quanto mais cai, melhor. Ela tá na região de compra? Não, pessoal. Ela tá na região alta ainda. Ah, mas tá caindo, pessoal. Vou entender. Eu vou explicar pra vocês. É o que falam. No grupo da mentoria, no grupo nosso aí, a gente explica tudo isso aí, tá, galera? Tudo isso aí. Deixa eu diminuir aqui pra vocês entenderem e ver melhor. Olha aí, ó. Deixa eu diminuir e dar um zoom melhor pra vocês entenderem. Onde eu aprendo tudo isso, pessoal? Tem um curso muito barato. R$197,00. Vocês vão aprender tudo isso. Olha a região boa pra compra aqui, ó. A região boa é aqui nessa região aqui, ó. Aqui seria a melhor região pra você tá entendendo melhor e tá adquirindo aí, comprando, tá, galera? Então, as duas regiões de boa de compra é aqui, ó. Nesse fundinho aqui ou aqui, tá? É a melhor? A mais próxima é essa, mas se você não conseguiu pegar lá no começo, olha aí a alta que deu. Provavelmente vai ser difícil. Se você for esperar pra entrar nessa região aqui do 20,00, você não vai dar conta, tá? Muito difícil. Então, a possibilidade melhorzinha pra você não ficar tão fora são essas regiõezinhas aqui, ó, tá? Do 30 aqui, é bem próximo. Tá? E quem é aluno do meu na mentoria sabe dessa entrada aqui do M aqui, ó. É passado no curso aí, turininho. Então, quer dizer, quem tem conhecimento domina a situação, pessoal. E entra no grupo Telegram. No grupo Telegram, a gente fala tudinho desses moedas, desses lançamentos. A gente passa sempre análise aí pra galera, às vezes, também, quando dá tempo, tá? E onde eu faço pra comprar essa moeda? Qual corretora? Tem um link abaixo aí da corretora GateU, tá? Abaixa aí. Agora vamos ver o bom dessa moeda, porque essa moeda aí tá bem representada e bem falada aí no Brasil. Olha aí como que está aí na Poconha, tá? Quantidade de compra. Os volumes. Tá começando a ter um pequeno volume, ó. Olha aí, ó. Mas tá numa grande... Regiões de queda aí. Pode ver que tá nessa regiãozinha, no suportinho aqui, ó. Por que tá segurando, pessoal? Nós temos esse pavio isolado aqui e tem esse outro suporte aqui, ó. Então, são regiões fortes, mas provavelmente vai derreter aí, tá? E olha que notícia muito boa aqui, ó. Baby Doge, aposto na fofura, mas é tão arriscada quanto Shiba Inu e Dogecoin. E vem falando o quê dela aí, pessoal? Desde quinta-feira, uma nova palavra surgiu no cripto Twitter brasileiro. Baby Doge, qualquer publicação sobre criptomoeda é replicada com algumas referências do site Coin. E aí que eu falo? O que é uma comunidade forte, galera? É o que eu falo. Essa moeda aqui eu não desfaço dela jamais. Essa moeda aqui vai mudar a vida de muita gente que acreditar em segurar. O termo Baby Dogecoin tem sido mais procurado no quê? No Google, galera. E ganhou de quem? Dogecoin, pessoal. Ganhou do principal e Dogecoin, tá? Por quê? O Dogecoin já entregou o que tinha que entregar, tá? Então, o que o pessoal pensa? Agora eu vou pegar o quê? A próxima que tá pra entregar. É o nome dela é o quê? É a Baby Doge, tá? A Baby Doge aqui, ó. Então, a Dogecoin aí, tem que ter ela? Pode ter, pessoal. Já entregou um preço bacana. Mas é bom ter, tá? Só que a Baby Doge, o momento é da Baby Doge agora. E aí o pessoal tá tudo comprando, tudo agora. Porque sabe que na hora que esse homem aqui, o Elon Musk, dá uma tweetada, pessoal, esse negócio vai explodir. Ah, mas ele só fala e nunca tu... Pessoal, moeda, hoje ela tá morta. Amanhã, se ele tu e tem, muda tudo. Então, é melhor ter do que correr o risco de não ter, concorda comigo? Então, é no grupo do Telegram, galera. É lá que vocês vão ter informações, tá? Um link tudo abaixo aí. E aonde eu faço comprar essa moeda? Tem um link aí abaixo da corretora Gate U, beleza? E tá aqui, ó. Ainda possui mais busca que é o próprio céu da empresa e está com um pouco... Está só um pouco atrás da Ethereum. Então, quer dizer, uma moeda que tá... Para, 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 com a Ethereum aí de busca, Dogecoin, que é uma já que tá no mundo inteiro aí, ó, a potência. E a nossa babyzinha tá nesse patamar todo que vocês veem que vai explodir. O parâmetro usado foi a média usada nos 12 meses. Pessoal, nos 12 meses, Baby Doge aí, até novembro do ano passado, tinha um índice praticamente nulo de pesquisa no Google. E agora só fala essa moedinha. Por quê? Ninguém quer ficar de fora. Quem perdeu o Shiba Inu, quem perdeu o Dogecoin, tá tudo vindo pra cá. E olha o salto que deu aí, ó. Muito top a Baby Doge aí, galera. Muito top. É o momento é dela, galera. É dela. A bilhão, por exemplo, anunciou que irá sortear ingressos para o Campeonato Paulista. Mas e Baby Doge? Perguntaram. Parece ser a mais nova Meme Coin, tendo Doge como avó e Shiba Inu como mãe. E aí? Vocês perdeu essa oportunidade, né? Agora é o momento. Então, Baby Dogecoin, o que vocês querem ver aí? A Bitjet já listou. Foram mais de 1.500 respostas para um perfil sequer tido, 2.000 seguidores. A corretora, então, anunciou que Baby Doge será listada. Meme Coin envia as distinções. Então, quer dizer, essa moeda só se fala dela. Baby Doge. Então, quem está tendo ela, está lá. Ah, eu vou vender, não sei o que. Não entregue nada, pessoal. Vocês estão vendo aí. Uma hora ou outra vai vingar. O mercado com todos recuperou. E aí, moço que curtindo uma fumaça pediu no Twitter que McDonald's passa a aceitar Doge com o intuito do céu da Tesla, tá? E aí, o que aconteceu? O prêmio para quem sair da hora certa. Um especialista em Bitcoin que trabalha no mercado desde 2006 pediu para não ser identificado no portal. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Ele resolve algum problema do mercado. Mas, Meme Coin, não olho nessas coisas fundo, pois não me interessa. E se não me interessa, pois não tem razão de ser. A não ser a especulação. Meme Coin não tem. Nem tentam fazer algo que os outros não façam. É a crítica geral que fazemos. Porque alguém está investindo em token. O que esse token faz o que o Bitcoin e o Ethereum não fazem? Querem ter acesso à distribuição inicial? Quem está bancando? Então, quer dizer, muita gente não aceita, tá, pessoal? Mas, vocês sabem como funciona, né? E a BB2 se apresenta como uma moeda hiper defensa na hora. Projetada para se tornar mais escassa ao longo do tempo. Essa palavrinha aqui que me faz eu ficar nela, ó. Escassa ao longo do tempo. Então, quer dizer, vai passando quanto maior tempo, ela vai ficando escassa. O preço vai subindo e quem está segurando tende a subir o preço. Pode ter certeza. E não foi listada nas cinco principais corretoras do mundo, tá, galera? Então, quando for aí, vocês vão ver o que é a brincadeira, quem tem ela aí. Então, quem não tem, vai chorar depois, tá? Vocês não podem dar de na mão. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, como que está aí, ó. Aqui é a carteira de queima, ó. Ó, carteira nula, tá, da BB2. Seis horas, três horas, teve aqui, ó. Carteira nula. Teve queima aí, tá, da BabyDodge. E aqui é como que está. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreve no canal Trader Originário. Sempre trazendo notícias e informações pra vocês aí. E entre no grupo do Telegram, que é lá que vocês vão ter todas as informações aí. E tô cansado, tá cansado de perder dinheiro, não tem conhecimento do mercado, não sabe o que vai fazer. Tem um curso, pessoal, aí, R$197,00, simples e barato, tá? Muito, muito bom. E o projeto diz que quando atingir um valor de mercado de R$1 bilhão, irá doar 500 mil para abrigos de animais. E se chegar um market cap de 50 bilhões, irá construir um santuário para animais. Rap, pessoal, babyzinha, tá vindo com tudo, hein? Então, espero que tenham gostado aí. Deixe seu like, inscreve no canal. Valeu, Trader Originário.